Vai embora! Vai, deixa tudo acontecer Fazer amor gostoso até não querer mais Me chama de amor, te chamo de neném É nesse vai e vem que eu vou te chamegar Até o dia amanhecer Vou te dar meu coração Quero me apaixonar Me chama de amor, mozão No meu colo vem ninar Vem me encher de carinho Se entregar essa paixão O cupido me flechou Era nossa noite de amor Vai, vai, vai Vai, vai Vai ser de madrugada que vão me envolver Vai ser de madrugada que vão me envolver É nessa madrugada que a gente vai Deixa tudo acontecer Fazer amor gostoso até não querer mais Me chama de amor, te chamo de neném Vem nesse vai e vem que eu vou te chamegar Até o dia amanhecer Vem-a vamos lá Tá bonitinho, tá gostoso Vem-a vamos juntos Vem-a Like-a Vou te dar meu coração Quero me apaixonar Me chama de amor, mozão No meu colo vem ninar, vem me encher de carinho E entregar essa paixão, o fúbito me flechou Pra ser a nossa noite de amor Marcelo Negrão SP, valeu! Amém